Fala pessoal, quem fala aqui é o Jean, hoje eu estou com essa camisa nova que tem o cactuí é do Brasil e mamãe também comprou outra roupa né, que o fundo é cinza e as linhas é marrom. Não, ela é branca com linhas douradas. Para mim é que as linhas são marrons, é pode ser, ela é linda também que nem essa que eu amei também. E a mamãe vai colocar a foto aqui do lado, a mamãe ela grava e edita, muito trabalho para a mamãe nesses vídeos. E hoje nós estamos aqui para apresentar um cacto que parece uma estrela do mar né, porque estrela na verdade é só aquela bolinha, estrela de desenho ou estrela do mar. E nasceu duas flores no cacto ao mesmo tempo. Pense, deve ser linda hein. No cactário? Família. E ela em Júnior. Então vamos lá. Ixi! Ah! Olha só! Olha! O que que parece? Uma célula do mar com dois olhinhos. Isso. Muito lindo né? Do ângulo que eu estou vendo. Muito lindo né? É. Ó, do ângulo que eu estou vendo parece uma célula do mar com dois olhinhos. Aqui vamos ver aqui por baixo as flores. Mostrar em detalhes nossos amigos. Olha isso ó. Elas nasceram ao mesmo tempo na mesma coisa. É na mesma coisa ou é outra coisa ali? Na mesma coisa né? Olha que lindo. Na mesma coisa. No mesmo? No mesmo? Não. São dois botões mesmo. Olha que lindo. Parece que é no mesmo botão. É. Que tudo sai da pontinha dele né? É. Aí gente, eu tenho uma surpresa para todos no canal e para você. Tem um outro astrofito ali. Olha esse cacto que bonito. É uma dos tênis. É uma dos tênis. Linda né? Eu plantei umas dos tênis junto com uma... Tem um outro astrofito ali que o corpinho dele é diferente. Vamos ver ali? Lá no... Ali no coisa lá. Tá florido? Tá florido. Oxe. E a cor da flor dele é branca. Olha lá. Tô vendo não. Olha lá. Ali. Ah. Meia branca com amarelo. O fundo é amarelo, a parte aqui é branca e ele vai acidentando o cinza. Isso. Show, show. Né, Jean? Ele é branco. Ele é branco, meio branco. Né? Uhum. A parte de cima. Top. Um cinza bem azulzinho. Um cinza... Aquele cinza claro com azul claro. Top das galáxias. Top das galáxias. Então... E também como se alguém tivesse pegado um pincel com tinta branca e espirrada só. Achei de um negócio branco assim. Tch. Tch. Então, se gostaram do vídeo, deixa... Meu Deus. Só errar. Se gostaram do vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Compartilhe, comente. E... Beijos. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Boa tarde. Cactário Família Ellen Júnior aqui na área, gente. Olha só. Olha esse pequenininho aqui, gente. Já florando. Com a floração. Batiu o dedo. Tá bom o sonho. E olha o sonho. O sonho de todo cactário é ter seus cactos sempre floridos, né, gente? Né, Júnior? Olha lá no canteiro lá. No canteiro secundário. De manhã abriu essa lobívia vermelha. Olha que show. Que vai abrir hoje à noite. Esse dia também. Vamos ver. Será que esse aqui vai abrir hoje à noite, Júnior? Acho que não, né? Hoje não. Manhã. Ele é meio rosado, ó. É. Caraca. Ali um botãozinho. Aqui abriu de manhã. Uau! Que lindo! Nem tinha visto. Olha, Júnior que pediu pra mim vir mostrar. Tira foto. Tira foto, mãe. Tira foto, vó. Que lindo, hein, cara? Que amarelo. Que show. Dose dupla. Astrofito dose dupla. Perfeito. Perfeito, perfeito. Gente. É o astrofito nude, se eu não me engano. Olha que perfeição da natureza, minha gente. Cara, é muito gratificante a gente cultivar as plantinhas da gente. Né? Sentir. Sentir o resultado. Conseguir atingir o objetivo. É claro que tem muita coisa que tá abandonada aqui, hein? Mas... O que nos move é isso aqui, né? Essa flor maravilhosa. São essas flores. Porque olha ali, a mamilaria tá morrendo ali, ó. Eu te mostrei ela. Falei aqui. Eu te chamei pra ver ela aqui, ó. Olha a diferença. Essa aqui tá viva. Ela morreu, né? Essa aqui já. Puxa aí pro pessoal ver. Que diche, pai. Que diche você deixou... A mamãe tinha falado que tava muito úmido pra mim. Aqui. Tá úmido. Eu falei uns dias atrás, ó. Tá úmido. Vamos ver que tinha que mexer. Vamos mexer. Vamos mexer. Só mexe nas lives. Quando tem live. Vamos olhar lá. Aqui, ó. Tá muito embaixo dessa... Dostene aqui, ó. Tem uma aqui. Tá muito embaixo. Tem que tirar essa dostene daqui. Qual? Quer pra ver? Olha o jogo de cores, gente. É doido. Olha lá. Dose dupla. Não, cara. Olha só que lindo. É branca, amor? Não é? É muito delicada. Que show, gente. Parece que embaixo, né? As pétalazinhas aqui, ó. Fica as pontinhas pretas. Fica assim ao redor. Fica a coisa mais linda. Que presente pra gente hoje. E olha ali. Hoje é o dia do amor. Eita, olha lá. Os astrofitos aqui. Olha como é que tá de botão. Gente, hoje eu ganhei presente no... Eita, botão. Do meu marido hoje. Lá no meu trabalho, ó. Olha aí, botão. Fala pra eles, amor. Não posso falar, não. Não? Não vou fazer propaganda, não. Olha só de botão da matucana. Olha só que linda essa matucana, gente. Eita, olha os filhotes aqui. Olha esse bebezinho. Que coisa. Cara, bebezinho. Não, nada. Tão uns bebezão. Caraca, ele tá grande. Eu lembro deles bem pequenininhos. Nunca mais tinham observado pra eles, ó. Como é que a gente não enxerga? Cara, tá enorme aqui eles, ó. Caraca, que legal. E esse daqui emo? Quando que vão florar, hein? Sei não. Então é enorme. Então vou fazer a polinização. Segura aí o celular. Não. Eu vou ter que buscar o Julien. Tá. Mas vamos só finalizar o vídeo. Então é isso aí, pessoal. Fique aí com as imagens, que nem o Jean fala. Eita, depois vai ter que... Eita, tem que acertar. A gente já... Tu já conseguiu desse, hein? Do outro ali. Bora lá. Caraca. Só temos que agradecer. Porque é show, papai. É muito lindo essas plantas, ó. Temos... Olha. Eita. Um gato. É show, papai Pessoal, quem chegou agora no canal É novo Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho de notificações Pode deixar comentário A gente vai me responder Agradecer a cada um que é inscrito Que está sempre aqui com a família Ellen Júnior Lembrando Esses que estão chegando E os que já estão Só dizer um abraço E gratidão Tchau